É a corda rosa, sou o comandante da virilha por de rosa Ei, bagatina por rosa Esta merda toda minha, esta terra ainda não tinha Uma M5, jeito de ir em a banha rainha O meu povo hoje é vitória, faço nova, faço história Faço troca dessa história que sou costa-me e corte Quero clode, quero descola, eu dou-te Cala a boca e ouve, instinto-te compromisso E o frutame é pouco, eu dou um litro, tiro isso do físico Saio do corpo e filtro com o espírito crítico O típico do post, oh, oh, tá tudo louco Põe-me nas voltas às travas, cada um no viado que o outro Ei, na, há tudo louco, não me comparam com eles Mas eles são muito top, pão eles pelos cabelos Por dizerem mal no jogo, se o rap é assim, tão réus Muda de estilo para outro Eu sou em si, sou Maria Capaz Não é rap, eu sou o correio rapaz Eu sou em si, sou Maria Capaz O rap é suíte porque é tocado na rua Imparável, objetivo, tá focado na lua Seja ouvinte o corpo meu, recado a tua Tás na merda o meu povo, tem que cagar na tua Destruo qualquer pessoa, pessoalmente Os dizem que não, porque há um ruim pessoalmente Eu sou sederada à diva do rap Porque fiz um freestyle valer um CD É incrível, sedível, impossível, imbatível Eu sou sederada à diva do rap Não me lembro, não me lembro Que eu cheguei a cabeça, mas quem é amense, mano A inspiração não se diz como carece, mano Deixei-me sem princesa, oh Feito alto em si, hoje eu dou para o espelho Vejo uma pausa em mim Eu não vou fazer o motivo e é aniquilo Porque eu só, só como o meu princípio do navio